Quando você me chega Com os olhos de quem me quer Eu abro meu corpo, desço do trono Eu quero beijar seus pés São seus os meus segredos Que tenho guardado em mim Mas eu lhe ofereço, pago seu preço Se você for mesmo assim Mesmo sendo um sonhador Na vida aventureiro Aprendi que o amor É mais que um simples sonho É real Esse é meu jeito de amar você Já não dá mais pra mudar A vida eu sempre fez perceber Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar você Já não dá mais pra mudar A vida eu sempre fez perceber Esse é meu jeito de amar E você me chega Com os olhos de quem me quer Eu abro meu corpo, desço do trono Eu quero beijar seus pés São seus os meus segredos Que tenho guardado em mim Mas eu lhe ofereço Mas eu lhe ofereço Pago seu preço Se você for mesmo assim Mesmo sendo um sonhador Na vida aventureiro Aprendi que o amor É mais que um simples sonho É real É real Esse é meu jeito de amar você Já não dá mais pra mudar A vida eu sempre fez perceber Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar você Já não dá mais pra mudar A vida eu sempre fez perceber Esse é meu jeito de amar A vida eu sempre fez perceber A vida eu sempre fez perceber Eu sempre fez perceber